Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de nosso Mundo Gastronômico. Eu sou André Barros, estou aqui para ensinar vocês a preparar uma receita deliciosa de um petisco para curtir a Copa do Mundo em família. Essa receita será preparada nesse forno airfryer da Miller. Então pessoal, costalinha de porco, costalinha suína, tá? Vamos preparar a marinada para a gente colocar essa marinada na geladeira por 4 a 6 horas. Começando pela cebola, alho, aqui agora, vinho branco seco, fiozinho de azeite, pimenta do reino, pimenta do reino sempre unida na hora, sal. Os ingredientes estão marinados aqui no copo, no mixer, agora vamos processar eles. Marinada pronta. Aqui, vem com a marinada. Plástico filme, geladeira entre 4 e 6 horas para fixar sabor. Ó, após 6 horas, tirou da geladeira marinada, moveu o plástico filme, colocar umas folhinhas de louro, pode ser uns galhinhos de alecrim, a costelinha, amarinada para cozinhar junto. No forno, 40 minutos a 160 graus. É um pré-cozimento. A gente vai dar um pré-cozimento nessa costelinha. Bom, para preparar esse molho barbecue, muito simples, muito fácil, ó, vou colocar água, ketchup, picar o alho, vinagre de maçã, molho inglês, pimenta, molho de pimenta, páprica defumada, açúcar mascavo, sal. Dá um fogo, misturar bem. Orégano, cominho, Agora é muito simples. Deixar cozinhar aqui, até ele encorpar por volta de 20 a 25 minutos. Agora, peneira, peneira o molho. Daqui, ele vai o quê, gente? Nós vamos pincelar a costelinha, pincelar na carne, levar ao forno para dar uma assadinha rápida por 5 minutos. Esse é o ponto, essa é a textura do molho que a gente precisa, não muito líquido e não muito pastoso. Bom, costelinha assada. Ó, prontíssima. Tirar do forno. Isso. Isso. Uou, olha isso. Pincela o molho. Pincelou o molho barbecue, volta para o forno airfryer. Vamos, por 5 minutinhos, gratinar em cima. Bom, segunda etapa, a gente vai tirar a costelinha. Dá mais uma pincelada de molho. Volta para o forno, airfryer, mais 5 minutinhos, está pronta. Para servir. Aí, prontinho. A nossa costelinha é prontíssima. Agora é colocar no prato. Bom, agora o próximo passo. A mandioca já cozida. Distribui aqui na cestinha, na bandeja furadinha, perfurada, da airfryer. E, ó, passa a manteiga e ela volta para o forno airfryer. Vamos lá? Ó, prontinho o forno. Vou colocar aqui uns 20 minutinhos. 200 graus. Pronto, é isso. Bom, pessoal, olha. Mandioquinha já pronta, os palitinhos de mandioca crocantes, douradinhos, assados aqui no nosso airfryer. Olha isso aqui. Que espetáculo. Aí, pessoal, tudo pronto aqui. A costelinha de porco maravilhosa com molho barbecue. Os palitinhos de mandioca. Agora é só chamar a família, reunir a família na sala e torcer pelo Brasil.